Eu Quis Amar Mas Tive Medo Eu Quis Salvar Meu Coração Mas O Amor Sabe Um Segredo O Medo Pode Matar O Seu Coração Eu Nunca Fiz Coisa Tão Certa Entrei Pra Escola Do Perdão A Minha Casa Vive Aberta Abre Todas As Portas Do Coração Água De Bebê Água De Bebê Água De Bebê Camará Água De Bebê Água De Bebê Camará Eu Sempre Tive Água De Bebê Água De Bebê Água De Bebê Camará Água De Bebê Água De Bebê Água De Bebê São Francisco São Francisco Amigo Da Mata Água De Bebê Água De Bebê Quer me ver na poeira, sem asa pra doar Amém